Olá pessoal, eu sou o Cristian Demi Alinario Vamos começar então a colheita da soja Estamos indo lá para a casa do Jean Vamos dar uma olhada aqui, minha soja também Já se entregando já Mas a do Jean ele plantou mais cedo Está mais madura do que a minha Então vamos para lá, eu já tinha combinado com ele Ele já começou a transportar o maquinário dele lá Para outra sede arrendada Para começar a colheita Agora sim, agora não para mais Termina de colher lá a soja Já volta aqui Colhe essa minha A minha aqui é um tapa Aqui é bem rapidinho para colher Depois já muda para a minha outra lavoura de soja E aí depois a gente volta lá para o Jean Para colher o arroz dele lá primeiro Lá depois vim colher o arroz aqui nessa outra sede Esse aqui foi o último arroz a ser plantado Agora aí Vai ter colheita para mais metros Olha aí, a sojinha aí já está querendo também Já está tudo maduro Mas é claro que é rapidinho Não dá um dia em cada lavoura Mais ou menos um dia em cada lavoura Não tem jogo rápido Vai ser muito complicado Não Está louco para colher isso daí de uma vez Já E não dá ou não Acho que está quase batendo Já Está na casa dele ainda Esperando Eu já tinha levado algumas coisas para lá Mas eu acho que Levou um Ele está esperando Para ver o que eu vou levar Se eu vou levar a máquina Vai ali já Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Está tudo revisado aí já Já, já Está revisado de encher Até ligado já para esquentar Já encheu o tanque Já tudo certinho aí Já Estou certinho Acho que o TL Que eu não abasteci Acho Mas acho que dá É ali eu acho que não vê muita coisa Vamos lá Não, não Vamos lá então Vamos, vamos, vamos Já levei o resto das coisas para lá já Ah, tá Beleza Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Ah, mas o cara com umas duas máquinas dessa daqui, colhe muita coisa, hein? Colhe, é, brinde até. Oh, brinca bem a máquina. Ah, brincando, brincando essa aqui, acho que colhe parelho com aquela minha. Olha, eu acho. Pois é. A minha eu tô pensando o que eu vou fazer da vida. Já disse, tu já deu a letra, né? Aqueles pneus é impossível colher arroz com ela simples do jeito que ela tá. Tem que grudar uma esteira, né? Senão não gole. Pois é. É uma esteira. Ela já é... Então ela não é cílindro de dente, é barra ré. É, cara, tem que começar... Começa a ver, começa a somar tudo que vai ter que ir para botar nela. Caramba, mas daqui a pouco não tem a ver. Não tem a ver. Não tem a ver. Às vezes é mais fácil já pegar uma pronta já para... Vou pegar todas essas beiradinhas aqui. Eu não sei se é a tua intenção, qual é a tua ideia, mas eu conheço um Dara que tem uma máquina para vender, uma mais nova. Que máquina que é? Uma MF. Qual modelo? Uma 5650. Não é ruim não, é uma máquina para colher e parir com aquela minha. É, eu vi esses dias que dá para vender. Bom, é que eu agora, agora, agora eu não posso fazer conta, né? Tenho que colher minha soja. E eu, esse ano, olha, não dá para me queixar também, né? Só que também não vai sobrar muita coisa. Sim, eu também estou me apertado. É, não é que o ano tenha sido ruim. Mas é que o problema é que eu fiz muita conta, né? Que nem eu tenho aquele máximo para pagar, né? Aquele máximo que eu fiz para pagar. Tenho o outro de entrada e é dois anos, né? Comecei para dois anos, então eu tenho que pagar agora. Na safra da soja, eu tenho que pagar um pouco. E aí sempre tem alguma coisa da soja aí que o cara... O cara pega para pagar depois, um veneno, um diesel, um troço assim. Sempre fica uma coisinha para pagar depois. É que é a parte complicada. Aí eu vou ver. Colher a soja, eu vou ver porque a minha intenção, o meu lucro mesmo vai estar no arroz. Olha, Zé, eu vou ver como é que vai dar essa soja aí, irmão. Estou focando mais no arroz. É, eu estou fazendo a conta assim, ó. O meu lucro da soja, ele vai pagar as despesas da soja e do arroz. Então, o que eu colher de arroz, tudo é lucro. Ali que vai estar o meu dinheiro, sabe? A soja vai pagar as despesas dos dois. Da soja não vai me sobrar praticamente nada, assim, sabe? Então, a hora que eu for me folgar mesmo, vai ser a hora que eu colher o arroz. Aí sim, aí sim. Por isso que eu estou com muita esperança no arroz, né? Por isso que eu falei, que eu ainda estou vendo. Mas eu acredito que o arroz, acho que vai dar melhor do que a soja, né? É, porque se tu for ver, deu pouca... Não deu muita chuva, né, cara? Deu poucos dias de chuva, assim mesmo. E o arroz já não tem tanta necessidade, né? Da tal da chuva, né? Tem água. De momento nenhum faltou água pra ele, né? Então, vamos ver. Mas essa massa aí me interessou. É do modelo novo ou da antiga? É da antiga. Ah, melhor ainda. Agora que eu estava me lembrando que se fosse da nova aí eu já tinha que abandonar. Eu não ia ter condições de comprar da modelo nova. Eu vou te entregar aqui a marca. Fica aí, estou colhendo aí. Vou grudar reto lá. Ah, não? Vou ter qualquer coisa que eu tenho ligo, cozinha. Aham. Dá uma olhada, mas a gente não está botando nada fora. Não, a máquina dessa aí, né? Eu já estava bem joia, então. Tracionada, assim. Colhe arroz, colhe soja, colhe tudo. Ah, até me esqueci. Quando o dia eu voltar aqui, eu vou perguntar pra ele se essa máquina é de esteira, ou se é tracionada, como é que ela é. Até pode ser de esteira também, não tem problema. Se ela é de esteira e simples, o cara só bota um par de pneu na frente ali. Ah, e essa aqui é uma bomba bonita. E com a terra, essa aqui. O que eu vi agora vai querer focar agora vai no arroz, na área nova lá. Lavrar com um arado, que nem aquele meu arado de disco lá, é complicado. O cara já não tem... Tem umas ferramentas um pouquinho maior, agora que eu tenho um trator maior. Gente, se eu não tinha um tracionado, agora que eu tenho um tracionado, eu tenho que ter umas ferramentas para tracionado. Complicado. Ah, que o cara fica horas lavrando com aqueles aradinhos queninhos. Estão contando o disco, o Caragasper. Vem dias passados. Imagina eu lavrar tudo isso aqui com aquele meu arado de disco, de três disco. Quantos dias o cara fica te lavrando? E o dia voltar aqui, o perigo já quase enxerga. E o dia chegar aqui. Agora. Eu acho que vai ser isso aí, rapaziada. Vou esperar o dia chegar aqui. Eu acho que a gente já vai encerrando aí o vídeo. Provavelmente no próximo vídeo já vamos voltar aí com toda a soja aqui do dia já colhida. Já vai estar tudo certinho. E provavelmente já vamos estar começando a se movimentar. pra levar arrumar o meu maquinário lá na minha sede. Que aqui provavelmente no próximo episódio já vai estar tudo colhido. E eu já vou começar a me movimentar lá na minha sede. Hoje de noite já vou dar uma revisada na máquina. Eu acho que amanhã de manhã eu já vou colher. Eu já tinha dado uma revisada, mas agora eu vou só dar uma engraxada ali. Ligar ela um pouquinho. Eu já tinha revisado toda ela quando eu colhi o milho. Eu acho que é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Valeu aí a presença aí de todo mundo aí. Sempre pedindo aí a quem puder deixar o like aí, rapaziada. O like fortalece muito. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal pra dar essa moral aí pra gente. É isso aí, rapaziada. Eu sou o Christian DML Mod. Espero vocês no próximo vídeo ou live. E eu fui! Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada.